Suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias. No vídeo de hoje, eu venho trazer para você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor ou militar, essa novidade. Mas afinal, o que é a suspensão dos empréstimos consignados? Como ela vai funcionar? E sim, ela está aprovada no Senado Federal, mas você precisa saber os detalhes. Mas você quer saber também se já dá para solicitar, quando vai dar para solicitar a suspensão dos empréstimos consignados? Quais bancos vão aderir à suspensão dos empréstimos consignados? Todas essas respostas para você ter um alívio financeiro na sua casa, para a sua família, eu vou responder no vídeo de hoje. Então acompanhe até o final para você saber de todos os detalhes sobre a aprovação da suspensão dos empréstimos consignados no Senado Federal. E antes de mais nada, eu vou explicar para você sobre essa aprovação no Senado Federal. O que é, afinal, a suspensão dos empréstimos consignados? Que projeto de lei é esse? Como funciona? O projeto de lei número 1328 do senador Otto Alencar dispõe sobre a organização para desconto das prestações em folha de pagamento. Com suspensão temporária de pagamento das prestações das operações de créditos consignados em benefícios previdenciários, enquanto persistir a calamidade pública nacional. Então esse projeto de lei, ele já foi aprovado no Senado Federal e ele dá direito ao aposentado, ao pensionista, o direito de ficar 4 meses ou 120 dias sem pagar o seu empréstimo consignado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas, João, quais bancos vão aderir? Como vai funcionar daqui para frente, já que foi aprovado no Senado Federal? E agora, está na Câmara dos Deputados? Como vai funcionar tudo isso? Qual é a lista de bancos? Presta muita atenção agora para você entender tudo isso. A suspensão dos empréstimos consignados tem uma emenda dentro da medida provisória dos consignados. Essa medida provisória, o número dela é 1.106. A emenda do deputado federal Ricardo Silva, se ela for aprovada agora, vai dar o direito para você que está assistindo esse vídeo, ficar 120 dias sem pagar o seu empréstimo consignado. Não espere que isso vai ser automático, isso precisa ficar claro. Você, com certeza, vai precisar solicitar. E eu vou colocar aqui para você os detalhes de como funcionaria uma suspensão. Você faz a solicitação no seu banco para ele fazer para você ficar sem pagar durante todo esse tempo, passar lá para o final do contrato sem precisar pagar juros. João, quando isso vai acontecer, já tem uma data. Olha que importante. Até o dia 17 de julho, essa emenda tem que ser aprovada, essa medida provisória tem que ser aprovada. Passar para o Senado Federal para passar a valer. Então, você que está assistindo esse vídeo, você quer saber mais novidades quando isso aprovar, para você não perder essa suspensão, se inscreve nesse canal. Mas precisa ficar claro, ainda não pode solicitar essa suspensão. Eu vou avisar você e as pessoas da sua família quando pode solicitar a suspensão dos empréstimos consignados. Mas é importante lembrar, como já aprovou no Senado, agora tem uma emenda da Câmara dos Deputados. A chance é muito grande de aprovar e você ter esse respiro financeiro. Você apoia esse projeto? Deixe o seu comentário aqui se você gostou desse vídeo informativo. E direto ao ponto, deixe o seu like também e continue assistindo. Eu vou deixar uma série de vídeos aqui do canal com novidades para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.